Bateria, emoção, balança, sapucaí, em ponte de alegria, Cabo Sul vai podrecer a festa. A imaginação se faz presente, revolturada de belezas naturais. Ritmos, costumes e festanças, bofone, futebol e rituais. Brasil Pimentos é a Cabo Sul. É carnaval, os contrastes que vieram da nobreza, Desta terra descoberta por cabral, por cabral. Mostrando para todos as riquezas, deste país tropical. Hoje é paz, é liberdade, é amor no coração, Da igualdade das três raças, fez-se a missa e a nação. Hoje é paz, é liberdade, é amor no coração, Da igualdade das três raças, fez-se a missa e a nação. Alô Brasil! Brasil, Brasil 2000, que faz sinho é o Rio de Janeiro. Tem pagode o ano inteiro, Padre Maneiro, para abençoar. A beleza dessas matas, a pau e o nosso chão, Um e meio ao rei, foi a confirmação. Na certeza do amanhã, é só acreditar, Nesta terra o que se planta a dar. O futuro é Deus pertence,úcar é discutida, Meus sonhos de crianças, mundo de alusões, Outros formos, outras raças. A cultura é universal, para o terceiro milênio, Extra festa Batal. O futuro é Deus pertence,しいúcar é discutida, Meus sonhos de crianças, mundo de alusões, Outros formos, outras raças. A cultura é universal, para o terceiro milênio, Extra festa Batal. A imaginação, a imaginação se faz presente Evoltura, barca de belezas naturais Medimos costumes e prestanças Portão e futebol e rituais Brasil 500, terra do sul É o que, galera? É carnaval Os contrastes que vieram da pobreza Desta terra descoberta por fatal Mostrando para todos as riquezas Este país tropical Hoje é paz e a liberdade, é amor do coração Na igualdade das treinjaças, fez a miscigenação Hoje é paz e a liberdade, é amor do coração Na igualdade das treinjaças, fez a miscigenação Alô, Brasil! Brasil, Brasil, dojinho Que fascínio é o índio que já veio Sem caba de um ano inteiro Padre e madeira para abençoar A beleza dessas cartas A palma é o nosso chão Um e meio ao fim Foi a confirmação Da certeza do amanhã É só acreditar Nessa terra O futuro a Deus pertence Pra quem discutir Muitos sonhos de crianças Mundo de ilusões Outros povos, outras raças A cultura universal Para o terceiro milênio Ex a festa de cabral O futuro a Deus pertence Muitos sonhos de crianças Muitos sonhos de crianças Mundo de ilusões Outros povos, outras raças A cultura universal Para o terceiro milênio Ex a festa de cabral O futuro a Deus pertence Muitos sonhos de crianças Mundo de ilusões Outros povos, outras raças A cultura universal Para o terceiro milênio Ex a festa de cabral Amém